Balcony TV Bem-vindos à varanda da Balcony TV Lisboa, hoje com a presença de Tio Rex e o tema O Gigante. Um Gigante deu à costa, o povo parou a ver Depois de algumas derrotas, chega a hora de morrer Puleu o oceano e meio, decidiu partir sozinho Traz uma vida às costas, sabe de cor o caminho Por isso baixem as cabeças sem respeito Este herói combateu o tempo Não se foi sem deixar marcar Na memória de um momento Na presença de menores O Gigante ensinou A mais dura das verdades Há um fim para quem lutou Por isso baixem as cabeças sem respeito Este herói combateu o tempo Não se foi sem deixar marcar Na memória de um momento O Gigante ensinou Por isso baixem as cabeças em respeito Este herói combateu o tempo Não se foi sem deixar marcar Na memória de um momento D-Rex, junta-te aqui a mim num plano mais elevado, mais gigante Vamos começar um bocadinho Gigantes, referências a dinossauros Normalmente pensa em grande, tu? Sim, de certa maneira, não sei Acho que sim O gigante entra um bocado no conceito do novo EP Dos 5 monstros É um dos 5 monstros Que não são monstros categorizáveis Digamos assim, são simplesmente 5 de muitos Que existem e pronto, reunimos estes 5 E fizemos um EP sobre isso Como é que surgiu essa ideia, fazer o EP com os monstros? O que surgiu Digamos que a concepção básica disto é Hoje em dia andamos todos agarrados a telefones E é tudo com, sei lá, é tudo ao minuto E andamos todos sempre com a cabeça enfiada E damos por nós E não estamos propriamente conscientes do que está a acontecer à nossa volta E eu pessoalmente à minha volta sei que tenho muitos monstros Quer sejam palavras, sentimentos, pessoas Verdadeiros monstros E então a ideia foi essa Foi reunir 5 desses monstros E lançar um EP sobre isso Como estávamos a dizer há bocado A tua música tem um caráter minimalista E muito pessoal Portanto tem muito a ver contigo Sim, sem dúvida alguma T-Rex ao fim e ao cabo É simplesmente outro nome para Miguel Reis Mas sim, é tudo muito baseado em coisas que me acontecem a mim E pelas quais eu passo ao fim e ao cabo Esse lançamento desse teu último EP Como é que tem estado a correr as coisas? Tem estado a correr bem Aliás, tem estado a correr até acima das expectativas completamente Tem estado a ser bem divulgado Já está no Spotify, está em todo lado Já passou na rádio A aceitação tem sido bastante boa Pelo que não posso estar mais do que contente E agradecer a toda a gente que está envolvida nisto Portanto assume-se que as pessoas gostam de monstros em Portugal? Ah, visto que sim, pelos vistos Ao fim e ao cabo Acho que é isso que posso retirar disto Que os monstros são uma coisa que Se calhar não é assim tão má Se pensarmos um bocadinho neles E onde é que podemos ir seguindo o teu trabalho na internet? No Facebook Facebook.com barra T-Rex Machine E no Spotify e no iTunes Está lá tudo Dá para ouvir e sacar, comprar o que quiserem E ir seguindo o teu trabalho Apresenta-me aqui os teus músicos convidados de hoje, se faz favor Hoje estou com o meu sobrinho Diogo Sousa Que é um rapaz que também de mil talentos Está em três bandas Está em Savannah, Surveillance e Lydia Sleep E estou com a minha esposa Com a Marta Banza Olha, agradeço-vos imenso A vossa presença aqui Muito obrigado a nós Tio Rex Aqui na varanda da Balcão e TV Lisboa No This Is Lisbon Hostel Back in ETV